Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Terra Sul. Estamos de volta mais esta semana para trazer alguns dos assuntos importantes da agropecuária regional. O programa Terra Sul é uma parceria entre Embrapa e Emater. E na edição de hoje, olha só, a gente vai falar sobre uma nova variedade de milho branco que tem potencial para a fabricação de farinha e que pode ser utilizado na panificação sem glúten. No dia de campo sobre integração lavoura-pecuária, a gente vai saber um pouquinho mais sobre as possibilidades de rotação da soja com uma pastagem, o Azeven. No quadro Sistema de Alerta, veja como as variações climáticas podem afetar a produção do pessegueiro. E ainda, a repórter Jaqueline Lamego acompanhou um curso que traz informações importantes para quem é interessado em fazer a restauração ambiental nas propriedades. Olha só! Pois é, Chico, eu vim aqui no curso de Agroflorestas para a restauração de ecossistemas florestais justamente explicar essa ligação entre os SAFs e a restauração ecológica. Fico esperando todos vocês aqui comigo! Mais uma edição do programa Terra Sul está começando agora! Fique com a gente! Fique com a gente! Uma nova variedade de milho lançada pela Embrapa Clima Temperado pode servir de alternativa para algumas pessoas que têm algum tipo de intolerância alimentar. Algumas características especiais do grão permitem a fabricação de produtos bem parecidos com aqueles que a gente já encontra nas padarias. Dá só uma olhada! No campo, assim, não dá para ver muita diferença. Mas é na cor e no tipo de grão que essa variedade de milho se destaca. Depois de colhida e retirada a palha, a nova variedade é assim, branca. Diferente de outras variedades que a gente está mais acostumado, que tem esse aspecto mais amarelado ou alaranjado. Outra característica é que ela é farinácea, ou seja, apta para panificação, para produção de pães, bolachas e com aspecto mais similar aos produtos feitos a partir do trigo. Por ser uma farinha branca, o mercado hoje, até por causa do trigo, busca uma coloração mais clara na farinha. Então, como o milho é branco, você consegue misturar a farinha e o pão fica mais branco também. Eberson, um dos pesquisadores responsáveis pela variedade, mostra que o grão do milho BRS 015 farináceo branco se esfarela assim, na ponta dos dedos, com uma leve pressão. Isso faz com que a farinha fique mais fininha. Esse tipo de grão também não tem uma substância presente em tudo que é feito de trigo, e a qual muita gente é intolerante. O milho não tem glúten, então ele acaba sendo importante para o consumo desse público. O glúten é uma proteína que deixa as massas mais macias. Mas pessoas com a doença celíaca não digerem bem essa substância. Quem não pode ou não quer consumir glúten, precisa encontrar opções para o consumo diário. Oportunidade também para quem produz. Entrar em nichos de mercado, principalmente celíacos, ou o pessoal que demanda, que cada vez mais procura farinha de milho branca, para a redução do glúten. A variedade é resultado de um trabalho de resgate do que é cultivado pelos agricultores do sul do Rio Grande do Sul por gerações. E por isso, é voltada para uso na região. As chamadas variedades crioulas são adaptadas às condições locais, por estarem na mesma região há muito tempo. Este pesquisador foi um dos responsáveis pelo resgate das primeiras sementes e foi quem deu início à seleção do material. A primeira grande coleta que a gente teve de milho foi um projeto que tinha com a Pioneer e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles financiaram coletas na América Latina através do projeto LAMP. LAMP quer dizer projeto do milho para a América Latina. E foram avaliados esses materiales. E alguns milhos especiais, como o açoriano branco, foi continuado no trabalho de melhoramento a partir daí. O grande objetivo é a conservação do germoplasma, porque estava entrando a questão do milho híbrido e tal, ter uma coleta mais diversificada da variabilidade existente em milho para a América Latina e, no caso nosso aqui no Brasil. Só que apesar de mais rústicas, as variedades crioulas têm uma limitação. Não são padronizadas. Isso dificulta estimar o desempenho das plantas. Por isso, os pesquisadores e agricultores selecionaram por vários anos as plantas com melhor desempenho e com algumas características de interesse para desenvolver a nova variedade. São plantas de porte baixo, com pouco mais de 2 metros de altura. O porte mais baixo facilita a colheita. Acaba sendo mais eficiente, porque você tem uma maior produção direcionada à espiga. Facilita o manejo e a limpeza. A seleção também buscou evitar alguns defeitos que poderiam comprometer a qualidade da farinha. O principal era que na espiga dele tinha grãos que tinham mancha amarelada. Então, a nossa seleção, através do teste de progene, foi tirar aquela frequência de milhos com esse defeito. O milho BRS 015 farináceo branco dá uma espiga por planta, com produção média de 5 mil quilos por hectare. Ele também é varietal. Os agricultores podem produzir suas próprias sementes para cultivo na próxima safra. E não dependem da compra de novas sementes. Mas, após maduras, as espigas não devem ficar muito tempo no campo, diferente das variedades mais comuns. Apesar de não ser muito alto, mas o caule ser fino, ela tende a quebrar bastante. Então, o ideal é realizar a colheita mais próximo da maturação fisiológica ou logo após a maturação fisiológica. Isso quer dizer que as espigas dessa variedade devem ser colhidas assim que maduras. O ciclo é de 130 dias para maturação após o plantio. Na região sul, a semeadura vai de setembro a dezembro. Esse milho que a gente acabou de ver na reportagem, ele foi pensado para a fabricação de farinhas. Mas também tem demonstrado qualidade como milho verde, desses que são colhidos e preparados antes da maturação e que a gente encontra para comercialização facilmente em festas juninas ou na praia. Entre os dias 25 e 27 de setembro, ocorreu um curso sobre agroflorestas para restauração ecológica de ecossistemas. A programação foi diversa. Abordou o manejo dos solos, passando também pelo que são sistemas agroflorestais e introduzindo a restauração ecológica. O curso de agroflorestas para restauração ecológica foi oferecido na Estação Experimental Cascata da Embrapa. O objetivo era passar para os agricultores familiares de todo o Estado as técnicas e possibilidades do uso da vegetação nativa. Então nada melhor do que trazer para dentro do CECAF, que é um centro de capacitação de agricultores familiares que a Embrapa Clima Temperado tem aqui em Pelotas, para explicar essas técnicas e esses modelos de sistemas agroflorestais para esse público. Aqui no Terra-Sul vocês já viram diversas matérias sobre os sistemas agroflorestais. A gente já te explicou o que eles são e como eles agregam na renda do produtor. Mas hoje o tema é um pouquinho diferente. Como esses sistemas podem ajudar no processo de restauração ecológica. Mas antes de entender o que é a restauração ecológica e como os SAFs têm papel nisso, é preciso conhecer um pouco mais sobre o ambiente que nos rodeia aqui na região. No Estado, existem quatro tipos de florestas. A Atlântica, a com ar alcárias, a Estacional Decidual e a que temos aqui na região de Pelotas e Arredores, que é a Estacional Semidecidual. O nome Estacional existe porque entre verão e inverno existe uma diferença grande de temperatura e de umidade. E nessa condição faz com que parte das espécies no inverno perca as folhas. Então ela tem uma fisionomia de algumas árvores que parecem secas, mas na verdade elas estão só perdendo as folhas para manter a umidade dentro da árvore. Uma pergunta. Você sabia que uma floresta na verdade se forma em estágios? Após o desmatamento, ao estágio inicial de mata que começa a crescer, nós damos o nome de capoeirinha, que são os dez primeiros anos da floresta. De seis a quinze anos, já consideramos um nível intermediário, a capoeira. E de quinze a cem anos, já temos uma floresta avançada, o capoeirão. Tudo isso para você entender que quando a floresta está lá no início, na fase de capoeirinha, existem algumas espécies de plantas que são pioneiras, ou seja, que se desenvolvem mais rapidamente e dão início ao processo de sucessão florestal. Não é tão diferente assim com o SAF. Dependendo do seu tamanho, das árvores que estão ali plantadas e do manejo do produtor, algo que era apenas para gerar renda de forma sustentável, se torna um microecossistema capaz de contribuir com a restauração do meio ambiente. A agrofloresta, se ela tem uma diversidade maior e um manejo adequado, onde se mantém principalmente matéria orgânica no solo, conservação do solo e da água, significa que eles vão condicionar a uma diversidade ambiental maior, ou seja, vai atrair diferentes tipos de animais, vai dar condições para ter solos com maior biodiversidade, porque solo também tem biodiversidade, existe a fauna do solo. É sim, com certeza, uma forma de restauração ecológica. Para o produtor que deseja alcançar esse objetivo, existem algumas técnicas que ajudam a acelerar o desenvolvimento desse ecossistema. São as técnicas de nucleação para a restauração ecológica. E é sempre bom saber quando cada uma delas deve ser empregada. Se existe um solo bastante degradado, você não vai poder jogar sementes ali, se o solo está compactado, se está sem matéria orgânica. Então, o diagnóstico sempre é bastante importante antes de você selecionar a técnica de restauração. Outra possibilidade é recorrer aos sistemas agroflorestais apícolas. Com o auxílio da polinização das abelhas, o processo de restauração fica bem mais fácil. As abelhas são agentes de biodiversidade. Elas realizam polinização das plantas, das árvores, dos cultivos. Uma polinização que tem várias características muito positivas. Além da intensidade e da tenacidade das abelhas, elas têm o que se chama de fidelidade a uma determinada espécie. Elas não misturam a vassourinha branca com a laranjeira ou com a macieira. Se elas visitam uma determinada árvore, uma determinada planta, aquelas abelhas campeiras que estão buscando o néctar daquela espécie, elas não misturam entre si os grãos de polo. Isso para as plantas é uma preciosidade, um polinizador que seja seletivo, que seja fiel a uma determinada espécie. As plantas produzem sementes mais viáveis, as sementes são maiores, a polpa é mais adocicada e isso atrai mais fauna. E atraindo fauna, aumenta a base da cadeia alimentar e aumenta o sistema como um todo. A geração de biomassa do sistema passa a ser muito maior pela simples presença das abelhas mesmo, que nós não aproveitássemos elas economicamente. A ideia de restaurar um ambiente através dos SAFs parece promissora. Mas é bom não esquecer que para manejar qualquer vegetação nativa, é preciso ter um certificado estadual. A certificação, na verdade, é um ato autorizatório do órgão ambiental que regulariza essa exploração dentro de uma determinada área que é proposta para manejo com nativas. Então, nesse sentido, a pessoa faz uma solicitação online, no site da SEMA. Ao receber essa solicitação, o técnico vai até a propriedade fazer uma vistoria e lá ele vai mapear esse polígono, essa área de manejo, e ali estarão permitidos diversos tipos de utilização comercial das espécies nativas. Se a pessoa tem só o caráter exploratório, assim, extrativista, ele vai se certificar como tal. Se ele quer ser só viverista, da mesma forma. Se ele quer ser só produtor agroflorestal, também. Mas se ele quiser abarcar os três, ele pode num único. E para aumentar ainda mais a base de informações sobre restauração ecológica, no quadro Publicação da Semana, aqui no Terra-Sul, a gente traz este folheto, onde você pode conferir a base de dados sobre o bioma pampa e, claro, conferir também a lista de espécies com maior potencial para restauração. Esse documento está disponível no portal da Embrapa pelo endereço www.embrapa.br Para conferir todas as publicações da semana que a gente já apresentou aqui no Terra-Sul e as nossas reportagens também, que são publicadas aí toda semana, você pode conferir o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook. Dá uma passadinha lá para nos acompanhar também pela internet. A Estação Experimental Terras Baixas, aqui da Embrapa Clima Temperado, sediou mais uma edição de um dia de campo voltado a sistemas de integração lavoura-pecuária em Terras Baixas, com a parceria de diversas instituições. Dá só uma olhada na reportagem Vilarice Yasmin. O estande foi montado no meio do campo, perto de alguns animais que pastavam por ali. O chão estava coberto de azevem, que serve tanto para alimento do rebanho quanto para cobrir o sol. Esse é o ambiente onde ocorre a integração lavoura-pecuária, uma alternativa ao monocultivo. O objetivo foi criar uma roda de bate-papo com os participantes. Eles vêm buscar informações de como é que está na várzea, nas Terras Baixas, essa integração. As dificuldades que nós vamos ter e as dificuldades que eles estão tendo, eles nos trazem. Então, essa integração que é fantástica. A integração não é lavoura-pecuária, mas a integração pesquisa, produtores e assistências técnicas. Esse sistema também é chamado de ILP. Consiste em alternar as culturas em uma mesma área de plantio. Primeiro, com uma cultura para colheita e venda. Depois, uma espécie que cubra o solo e sirva de alimento para o gado. O projeto da Embrapa trabalha com a soja, que é uma cultura de crescimento aqui no Rio Grande do Sul. Pelos dados do IRGA, as áreas plantadas aumentam 18% ao ano. O sistema de integração é bem simples. O azevem é implantado quando a cultura da soja está no final do seu ciclo e a folha da soja começa a ficar amarela. Se voa de avião e se planta o azevem por cima da lavoura de soja. O azevem cai no chão. Enquanto que cai a folha, a folha faz o papel de tapar esse azevem. Chove, germina e a soja vem terminando o seu ciclo e o azevem já vem germinando. Aí, quando você está colhendo a soja, o azevem já está nascido embaixo e, muitas vezes, tem um pouco de alta. Aí, você colhe a soja, na primeira chuva, geralmente, na terceira, quarta folha, você coloca uma oréia, 100 kg de oréia, por exemplo, e para te poder dar uma explosão e ter um azevem do cedo. Aí, você vai utilizar o azevem todo o inverno, com a adubação que você vai fazer. E lá no final, quando for lá em outubro, novembro, você vai dessecar esse azevem e plantar soja, dependendo da época, onde for feita a lavoura. Para esse processo, a Embrapa desenvolveu cultivares de azevem adaptadas a diferentes regiões. A qualidade da semente vai influenciar nos ganhos com a integração. É importante os produtores procurarem semente de alta qualidade. E, nesse momento, não só olhar o preço da semente, que eu sei é muito importante, mas, sem dúvida, buscar essa semente de alta qualidade com empresas, com especializadas, com comerciantes, que possam garantir que essa semente é oficial e que tem garantia dessa qualidade. Essas culturas utilizadas para a cobertura acabam preparando o solo com o seu manejo. As espécies plantadas em seguida crescem ainda mais fortes. Para o zin preparar o solo, você tem que fazer uma adubação bem feita e trabalhar com uma altura de 23 centímetros, que é para a raiz dele entrar no solo e o gado estimular o perfilhamento da raiz. Quanto mais for pastejado, mantendo nessa altura de 23 centímetros, mais essa raiz vai conseguir agredir o solo e aumentar a capacidade de raiz, de volume de raiz. Com esse cuidado, os benefícios do azevem são mais garantidos. Conforme as plantas daninhas diminuem, menos herbicidas são usados. Mas é preciso cuidar para que ele não se torne uma planta resistente às substâncias usadas na lavoura. Nós já temos o azevem resistente a glifosato e a ELS, não aqui, nesse sistema que nós estamos conduzindo. Mas a tendência, em função das tecnologias na soja, é haver essa seleção. E nós estamos tentando dar um passo na frente do produtor. Antes que o problema chegue, nós já temos começado o estudo para ter uma possível solução para esses próximos problemas que virão. O inverno deste ano, aqui na região, não foi muito favorável à produção dos pessegueiros. Entenda quais fatores afetam essa cultura em mais um vídeo do quadro Sistema de Alerta para a Mosca das Frutas. Esse ano, essas condições que vêm acontecendo durante o ano de 2019, não foram as mais adequadas. Por quê? Esse ano aconteceu uma condição que o período frio, ou seja, condições parecidas com o nosso inverno, começaram tardiamente. Ou seja, os primeiros meses que deveriam ocorrer um pouco de frio, não ocorreram, retardaram. O que isso aí aconteceu? Que algumas plantas de baixa exigência de frio formaram algumas flores. E essas flores, depois com a chegada de frio nos dois últimos meses, ou seja, nos meses de julho e agosto, fez com que essas plantas, essas flores e esses frutos desenvolvidos, elas todas fossem perdidas. Essa foi uma consequência que não foi boa. A outra foi que os meses de julho e agosto ocorreu bastante frio. O número de horas de frio, que são temperaturas, o número de horas de temperaturas abaixo de 7,2 graus, foi semelhante à média. Só que a ocorrência de geada, em períodos que o persegueiro é extremamente suscetível à geada, que é quando tem um frutinho do tamanho de uma azeitona, que é um pouquinho menor, fez com que também houvesse uma queda de frutos, principalmente as variedades mais precoces. Uma outra condição que aconteceu também, que não foi muito favorável, foram, nesse período de floração das variedades mais precoces, vários dias com chuva consecutiva durante a floração. O que acontece? Diminuiu o número de insetos para polinizadores, ou seja, a fecundação das flores é pior, isso faz com que haja um abaixo pegamento das flores e uma redução na produção de frutos. Então, essas condições, a gente acredita que possam prejudicar um pouco a safra desse ano e fazer com que haja uma redução de produtividade, principalmente relacionada com as variedades mais precoces. E uma dica, acesse o site do Laboratório de Agrometeorologia para consultar o Boletim Climático para os próximos meses. Hora da nossa agenda aqui no programa Terra Sul. Anote aí os eventos importantes da agropecuária regional para as próximas semanas. Nos dias 9 e 10 de novembro, na Estrada da Gama, no Monte Bonito, em Pelotas, acontece a Festa Municipal do Morango. O curso sobre controle biológico de pragas agrícolas acontece dias 21 e 22 de novembro, no Centro de Eventos da Unijuí, em Juí. Mais uma edição do programa Terra Sul fica por aqui. E você pode fazer contato com a nossa equipe pelos nossos telefones, pelo nosso e-mail ou pelo nosso endereço de caixa postal para o qual você pode enviar uma correspondência para a gente. Tenham todos uma ótima semana e não esqueça de sintonizar o programa Terra Sul nas nossas emissoras parceiras nas próximas semanas. Ou então, nos acompanhe pela internet. A gente se vê lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri